Fala, meu jovem! Fala, minha jovem! Eu sou o Glaudimar Pedrosa e esse é o canal para você que quer ficar informado sobre concursos públicos das carreiras policiais. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para continuar recebendo esse tipo de conteúdo e curta esse vídeo. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para outras pessoas que também buscam esse tipo de conteúdo. O governador do Rio de Janeiro autorizou hoje, dia 17 de agosto de 2020, 32 vagas para o concurso de oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Essas 32 vagas que foram liberadas já estão de acordo com as regras do regime de recuperação fiscal que existe no Estado do Rio de Janeiro. Começou em setembro de 2017 e no próximo mês de setembro agora pode ser renovada ou pode ser encerrada. E eu fiz inclusive um vídeo falando se teremos ou não concurso da Polícia Civil em 2020 e eu falei um pouco melhor sobre o regime de recuperação fiscal. Vou colocar o card aqui para você acompanhar esse vídeo também. A carreira de oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tem exigência de ensino superior em direito, além de ter como pré-requisito a idade máxima de 35 anos, de acordo com o último edital, na data de publicação do edital e altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para as mulheres. Ainda não existe uma previsão para a abertura desse edital, para o lançamento desse edital. Com essa autorização, a Polícia Militar pode compor uma equipe que vai fazer um projeto base e esse projeto base é que vai ser utilizado para a contratação de uma banca para que ela então publique o edital. Eu particularmente acho muito pouco provável que esse edital venha ainda em 2020. Acredito que ele venha em 2021, por tudo que nós já estamos vendo que o Brasil está passando aí. Inclusive os editais que foram abertos agora em 2020, a maioria deles já teve aí a sua data suspensa ou a sua data prorrogada. E mesmo aqueles que estão com datas definidas sofrem uma grande chance de ter a intervenção aí do Ministério Público, por exemplo, aí da Justiça, impedindo que esses concursos aconteçam. O último edital que tivemos para oficial da Polícia Militar no Rio de Janeiro foi em 2018, no mês de dezembro, e a sua autorização foi no mês de julho. Seguindo a mesma lógica de tempo, se acontecesse tudo do mesmo jeito, o concurso atual que foi autorizado hoje só teria o edital publicado em janeiro de 2021. Agora, se considerarmos que nós estamos num momento totalmente diferente, é muito provável que esse tempo seja dilatado e esse edital só venha mais para frente aí. Como o último edital foi em 2018, é um ótimo parâmetro aí para estudar. E para você que quer concorrer a esse cargo, eu sugiro que você estude com base no último edital. Lembrando que no mês de setembro, agora de 2020, teremos a prorrogação ou a extinção do regime de recuperação fiscal no estado do Rio de Janeiro. E isso pode mudar o rumo aí de várias situações dentro dos concursos públicos estaduais. Temos que aguardar para ver o que vai acontecer. É isso aí, meu jovem. Esse foi um vídeo extra. Eu não estou acostumado a publicar vídeos nas segundas, mas como esse era um tema relevante para o canal, eu decidi fazer esse vídeo rápido só para deixar vocês informados. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu joinha. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo para vocês aqui. E deixa o seu comentário aí. Fala se você quer fazer esse concurso aí. Fala se o concurso da Polícia Militar é o seu concurso. Se você está estudando aí para oficial da Polícia Militar, compartilhe conosco aqui a sua experiência. E assista lá os outros vídeos que eu tenho aqui no canal também, meu jovem. Forte abraço. Valeu!